Ah, muito bom ter encontrado esse lugar. Aqui, pessoal. Parece que é a casa do Jess. É o Jess Ghost. E ele tá ali dentro. Eita, ele tá criando tunica. Isso não é legal. Jess, olá. Alguém aí? Será que ele tá aqui? Ou ele tá parado só? Vou de casa. Opa, bom. Opa, como você tá? Opa, tô bom, hein, você? Eu tô bom, tô bom. Gostei do seu chapéu, muito bacana. É, eu vim conhecer aqui. Muito legal seus cacos, suas orelhas. Vim conhecer o perímetro aqui, o que tá acontecendo. Fica à vontade, meu querido. Fica à vontade. Não explodir na minha casa, você pode ficar à vontade. Longe disso, eu vim até fazer uma coisa. Nossa, esse chapéu aí é doido. Esse chapéu é maneiro. Esse aqui é chapéu de caipira. É, esse chapéu aí é bacana demais, sô. Eu tô vendo que sei que você tá criando galinhas aqui. Eu não gosto não, as tunicas têm que ser livres. Ah, filho, não dá pra não ser da roça, né? Não ter galinha, né, filho? É verdade, mas cuida bem delas, hein? Olha o que eu tenho aqui, uma artela do rosto. Que isso? Você tá doido? É, eu vim aqui mesmo, Jess, conhecer, conhecer você, conhecer sua base. E mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou voltar aqui com uma surpresinha, hein? Uai, demorou, mano. Beleza, ó. Não, sério, fica à vontade aí. Pode caminhar pelo meu lote. Tem uns ursos ali na frente, toma cuidado com eles. Tá bom? Tudo bem, tudo bem. Até mais tarde. Falou, meu querido. Seja bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato. E eu não sei que episódio é esse. Seis, sete, oito? Eu não faço ideia. Mas é muito bom, pessoal. Porque hoje eu já queria dar uns presentinhos para os youtubers aqui. Hoje, em específico, eu queria dar um presentinho para o Jess e para a Cherry. São duas pessoas novas que eu nunca tinha conversado. O Jess, eu conheci ele agora ali. Foi muito legal. A Cherry, para quem acompanhou os vídeos, a gente já tinha visto. E por que eu quero presentear o Jess e a Cherry? Porque eu fiquei sabendo que a Cherry gosta dos pets e está colecionando. E episódio passado, né? Retrasado, eu acho. A gente ganhou muitos. Ganhamos, não. Então, fomos atrás e pegamos todos os pets do Minecraft. E eu também quero presentear o Jess porque eu acho que ele deve estar no quarto ou quinto episódio. E os pets são bons demais. Então, o que a gente puder ajudar aqui vai ser muito útil. Principalmente esse pet de galinha aqui. É, vai ser legal. Então, hoje eu quero fazer isso. E o bom é que a gente já conseguiu aqui entrar num momento que tem muita gente online. Olha, está o Cauê, está o Carlinho, o Bruninho, o Gringo, o Jess, a Malena, a Miauzinho, o Minguado, o Nofax, o Zey, o Godenot e o Mike do TerjeCraft. Está todo mundo online. E olha também como que está ficando aqui a nossa base. Parece que o Eymine andou construindo aqui no meio. Ou ele ganhou de presente, eu acho que é essa muralha, eu não sei exatamente. Só que a gente limpou tudo também, para quem não viu. E ainda vamos fazer a nossa base. Porque isso aqui parece que é uma torre, mas não é uma torre. Isso aqui vai ser umas tochas gigantes, pegando fogo. Vai ser bem legal o que vamos construir aqui ainda em volta da base do Eymine. Que a base do Eymine está bem no meio. Isso que é engraçado aqui. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou precisar fazer aqui um baúzinho. Ó, a gente tem muitos pets. Que legal! Eu vou precisar de um baú. Esse baú é muito feio, né? Vamos pegar uma madeira, talvez um pouco melhor. Aqui, ó. Pega essa madeira. E vamos fazer dois baldes. Aqui, um, dois. Ah, se bem que a gente poderia duplicar. Nossa, mas é muito caro. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Vou duplicar essa mochilinha. Essa daqui guarda, que essa daqui é a mochila das cabeças. E eu estou dando essa mochila para todo mundo. Ó, no caso, essas aqui já estão vazias. A gente pode melhor do que um baú presentear eles assim. Então, vamos lá. Eu vou precisar também. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, não tem. Vamos precisar de umas plaquinhas. Aí. Faz umas plaquinhas. Pronto. Agora já joga isso daqui para lá. Ah, eu ganhei do Carlinhos também. Pé de coelho. Porque esse dia apareceu um hipogrifo aqui. Que é tipo um dragão andando. E eu não tinha pé de coelho. Aí ele me dropou dois pets. Já vou jogar no sistema. Para quando a gente encontrar. Se bem que eu vou ficar na mão. Para quando a gente encontrar. Eu conseguir domesticar um. Hum, vamos lá. Tem plaquinhas aqui. Eu não vou precisar de tantas. Joga isso para lá. E agora. É, eu vou ter que escolher os pets que eu vou querer. Presentear o Jess e a Cherry. Também. Ai, ai, ai. Coloco para cá. E temos muitos pets. Eu sei que o Jess tem um porquinho também. A gente tem o Hellozíssimo George. Eu acho que ele tem um... É Midas que chama o porquinho dele. Então vamos dar um petzinho de porquinho. É, temos aqui a galinha também. Que é muito legal. É o golem. Mas eu tenho tantos aqui. Que eu não preciso usar dali, ó. Posso pegar direto daqui. Ó, o porquinho também. A galinha. É, o golem. Agora a gente pode dar também um blaze. Para cada um. Olha o tanto de pet. A ovelhinha serve para quê? A aranha. Eu sei que é um pet bom. Da casa. Eu sei que é outro pet muito bom. Vamos pegar aqui, ó. É, joga a Spider. Agora pega um de cada. Pega uma casinha. Opa. Aí. Pega a aranha também. O bom é que a gente consegue duplicar os pets. Isso é muito legal. Quantos que tem aqui? Seis? Eu acho que sete é uma quantidade legal. Vamos pegar mais algum. Olha, esse da lua é muito raro, hein. O da vaquinha também é muito bom. O da esponja. O da esponja para mim foi um dos melhores pets. Porque para quem não viu. Esse pet aqui. Ele é tão bom. Mas tão bom. Ó, vou pegar até um a mais aqui. Que a gente consegue colocar água infinita. Se eu não me engano. Deixa eu ver se é ele mesmo, ó. Esse pet a gente consegue colocar água infinita. Simplesmente isso. E ele quase nunca come. Mas, ó. A gente pode vir e fazer uma torre de água. Olha que legal. Ó. Olha isso. E a gente anda em cima da água. Muito bom também. E se eu não me engano. Ele seca o oceano. Só segura o shift. Vai. Uau. Olha o espaço que ele secou. Ele secou tudo. É muito bom mesmo esse pet aqui. E é bem raro dele comer, tá? Ele aguenta bastante sem precisar comer. Aquela água ali vai ficar. Então, é basicamente um pet de água infinita. E de secar o oceano. Muito bom mesmo. Vamos voltar para cá. E aí, a gente acaba selecionando eles então. Então, vai ser sete pets. Agora, eu vou precisar das comidas que eles utilizam. Então, ó. Vamos colocar aqui. Vou pegar, no caso, dois packs, então. Ah, eu não vou ter espaço. Pega aqui, ó. Coloca uma mochila no chão. E outra aqui. Agora, vamos fazer desse jeito aqui o lugarzinho do presente. Olha que legal. Coloca para cá. Para cá. Hum. É, vai ficar meio tortinha. Então, eu vou colocar mais um para ficar certinho. Vamos selecionar mais um pet. Esse daqui, ele é bom também. É um pet legal. Tem o de Enderman. O Enderman é bom. Porque o Enderman é o do teleporte. Pega aqui mais um petzinho. Aí. Coloca aqui. Abre a mochilinha. Vai. Mochila. Abre. Mochila. Mochila. Ela não quer abrir. Tá bom, então, mochila. Aê, abriu. Vamos pegar um pet de Enderman e colocar aqui no cantinho. Acabei abrindo a outra, eu acho. Aí, ó. Coloca para cá. Agora, vai vir aqui, ó. Aranha. A casinha. Todos os pets, pessoal. Vamos colocar todos bem aqui, ó. Tem o da esponja. Tem o da galinha. E agora sim. Tá certinho. A gente só precisa... Não, você vê que tá igualzinho os dois. Agora, eu preciso da... Da comida exatamente de cada um. Então, ó. Vai ter quartzo nenhum. Aí, o que que a esponja come? É... Vitória Regia eu não tenho. O porquinho come cenoura. Será que a gente tem cenoura? Não temos. Mas obsidia, eu sei que a gente tem. Então, e é qual Enderman? Esse daqui, ó. O Enderman, ele come obsidia. E a gente vai colocando todos aqui certinho. Pra os pets terem as comidas também, né? Estamos conseguindo os itens. E olha só. Parece que o Nufaxo tem. O bom que a gente pode usar esses teleportes quando a gente marca, né? Vamos pra base dele. E cadê ele? Olha ele ali. Opa! Olá! Olá! Ih, o Nufaxo tá voando, pessoal. O Nufaxo tá voando. Brincadeira. É lag do server. Olha aí, ele teleportou. Tá bem marcado. E aí, mano? Opa, e aí? Tudo certo? Eu vim aqui em busca de algo. Valeu, Nufaxo. Até mais. Uhul! Agora sim, temos cenoura. Graças ao Nufaxo. Muito obrigada. Podemos colocar aqui cenourinhas. E só vamos precisar de Lillipad. Alguém tem Lillipad? É assim que escreve. Eu não sei qual que é o nome desse item. Só vamos precisar encontrar. Se bem, será que eu já vi algum pântano por aqui? Eu já andei bastante pelo mapa. Ah, olha onde tem um pântano. É lá mesmo. Ah, é aqui do lado. Eu posso vir então aqui na base. Cadê? Do gringo mesmo. Que tem uma ilha, né? E eu esqueci que tinha um pântano aqui. Não preciso ficar pedindo, não. Tem aqui, ó. Nossa, bem facinho. Aí. Agora é só a gente pegar uma. E voltar pra casa. Aqui. Vamos pra casa. Ah, eu caí. Pronto. Sobe, sobe, sobe. Cadê minha casinha? Aí. Voltamos pra cá. Duplica. A vitória regia aqui, né? A nossa Lily Pad. Ela tem MC? Tem. Coloca aqui. E agora sim. Dois packs. Vamos conseguir facilmente. Olha isso. Nossa, essa mochila aqui tá boa, hein? Eu vou também, pra ajudar. Eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. Qual item a gente pode entregar. Um item legal. Um item mais divertido. Temos aqui frutinhas, vidros. Eu vou só decorar a mochilinha aqui, ó. Tantantantã. Ah, dá pra... Dá pra colocar em tudo. Aí. Vamos só colocar em toda essa parte aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Aí. E aqui também, ó. Essa outra. Do mesmo jeito. Pronto. Temos aqui os famosíssimos pets. Então vamos lá, hein? Quebra aqui o lugarzinho dos pets. Nossa, isso é muito legal. Vamos na base da Cherry aqui. Será? Aí. É aqui. Eu acho que ela mora aqui ainda, né? Eu não sei. O que tá acontecendo? Tá dando uns problemas aqui. Eu tô bem lagado. E tá dando umas mensagens. Nada a ver. Hã? O que que é isso aqui? Casa do Gui. Acesso somente para... Eixe. Gui House. Bem-vindo à casa do Gui. Como assim? Agora virou a casa do Gui isso aqui? Será que ele trollou? Eu tô achando que o Gui trollou, hein? Não. É o Gui mesmo. Ele tá... Ah, não. É o Guizinho que tá aqui. Estou avisando. Somente o pessoal autorizado. Ai, ai, ai. Parabéns. Você chegou até aqui agora. Ah, não. Isso aqui não é pra mim, não. Tô dando spoiler. É que eu fiquei curioso, né? Eu imaginei. Ó, vou no canal do Gui e acompanha isso daqui. Que eu não quero dar mais spoilers, não. Vamos colocar agora aqui uma mochilinha de diamante. Coloca ela no chão. Coloca uma plaquinha. Aí. Presentes. Presente aqui. Vamos anotar. Presente do Loppers. Ah, não. Meu nome não cabe por uma letra. Do Loppers. Vou até colocar assim, ó. Um coraçãozinho. Presente do Loppers. Os melhores pets. E comidas. Tantantantã. Agora sim. Acho que tá certinho, né? Tá certo. E pronto. Agora é só vir, ó. Usar todos os itens. Nossa, tem muita coisa legal aqui, hein. Sério. Muito bom. Pronto. Eu acho que tá certinho. Eu acho que não escrevi nada de errado, não. Presente aqui pra Cherry. Tá feito. Agora vamos lá na casa do Jazz Ghost. E... Será que ele tá aqui ainda? Eita, ele tá, hein. Eu vou ficar... Vou colocar aqui discretamente. Olha, minha mochila errada. Quase que eu coloco. Tem que ser essa. A gente coloca aqui, ó. É... Coloca aqui. Presente. Aí. Presente do Loppers. Os... Vamos escrever certinho. Os melhores... Melhores... Pets. E... Comidas. Opa. Comidas. Aí. Tantantantã. Nossa, entregamos aqui pra ele, pessoal. Agora vão no canal do Jazz Ghost. Que... E vocês vão poder acompanhar. Ele tá no servidor. Ele tá em algum lugar ali embaixo. Acho que ele tá fazendo alguma coisa secreta. Que isso? Ai, dei spoiler. Dei spoiler. Corre. Mas vamos lá. Que aqui tá o nosso presente de boas-vindas para o Jazz. Todo mundo que tá entrando na série. A gente tá dando alguns itens. Como muitas pessoas já entraram logo no primeiro dia. Ali. E não foi em vídeo. Mas eu dei muitos itens. Muitos presentes. Para o pessoal. Só que agora. Como o Jazz entrou depois. A Charly, se não me engano, entrou depois também. Estamos deixando o presentinho agora. Aqui pra eles. E olha que legal. Nossa. Então, vão lá no canal deles. E ver a reação em breve, né. Que eu acho que eles vão mostrar logo, logo. E vou até fazer uma dancinha aqui. Vou até fazer uma dancinha. Mas, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Tchau!